Bom dia, meus amores! Fiquem aí me acompanhando, que hoje tem bastante promoção, bastante novidades. Fiquem aí vendo meus trabalhos, tá bom? Beijos! As duas filmando, senhor! Minha cliente lá de São Leopoldo, passou na padaria para me trazer rosca. Vou comer a rosca dela. Vou comer a tua rosca, Cintia. Uma todinha, só pra ti. Uma todinha, tá derretendo na boca. Estou comendo no caminho. Estou comendo nos meus processos. E não engorda, né? Explica bem. Não engorda, não faz mal. Eu tenho problema de fígado, não faz mal pro meu fígado. Não contém glúten. E é maravilhosa. É, explica certinho, porque ela vem fazer redução das medidas, né? E é maravilhosa. 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 A CIDADE NO BRASIL